Parou, amor de Deus. Ah, eu adoro o Custation! Oi, gente. Meu nome é Amanda. Eu vou cantar hoje pro Encrenca. Vamos nessa. Mais uma, não. Que música é essa? Vamos lá. Eu sei quem você é. Wherever you take. We'll be there to take my place. And now I'm gone. Beauty rose. In my nose. And I'll start your face. Everything you wish shall fall. And I'll fall. And I'll fall. And I'll stay. And I'll stay. And I'll stay. And I'll stay. And I'll fall. 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 Sentiu a música. Pessoal, vocês gostaram? Gostamos. Gostamos. Você tem bem? Foi. Não, foi bem. Foi bem. Muito bom. Não precisa voltar. Dá uma opinião. Foi bom. Treina mais um pouquinho só. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá bom. Foi bem. Salve. Foi bem pra caramba. E aí galera. Gostou desse vídeo? Pra você assistir mais é só você se inscrever no Youtube da RedeTV e vocês vão conseguir conferir tudo. Beijo e tchau.